Josemindo Acorda de manhã e pra ir pro trabalho Chapéu de palha Marbita farinha, peixe e batata O sol queimando Enxada, capim e boa fartura A tarde cai, então De volta pra casa com muita fatiga Carioca, que ronca Que bota, que bota Que toca Carioca, que ronca Que bota, que bota Que toca Angoleiro Que só vem e morre em busca de roda Pagodeiro Que tira o cavaco e me toca essa nota Cafieiro Convidei essa dama a dançar um samba Batuqueiro Batuqueiro Que bota tempero nessa roda Carioca, que ronca Que bota, que bota Que toca Carioca, que ronca Carioca, que ronca E ronca, que bota, que bota, que toca E toca, e ronca, que ronca E ronca, que bota, que bota, que toca E toca José Lito Acorda de manhã e pré pro trabalho Chapéu de palha Barba e da farinha, feixe e batata Carioca, que ronca, que bota, que toca 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 Se inscreva no canal